Olá os amigos que acessam o canal que é o Adi isso aqui vai ser um box da máquina do Ed ele fez o vídeo para mim ele é de São Paulo Ed obrigado viu essa máquina foi comprada nessa promoção que eu falei para vocês tá então vou mostrar só um audiozinho aqui a vocês para vocês ver que ele fez o vídeo para mim ele autoriza eu apostar o vídeo tá e aqui aqui aí eu posto o vídeo ou disse se você quiser postar o vídeo no seu canal eu autorizo você pode postar aí para o pessoal aí mostrando pessoal que eu recebi se você quiser postar pode pode postar que eu autorizo eu quero sim vocês vão ver o vídeo no meu canal esse vídeo é da máquina da promoção que eu falo né e aí meu querido chegou direitinho aí ó ele já vem já com manualzinho de instruções tá vendo aí vem caixinha aqui já vem um carregador tá vendo aqui ó vem três bobininha para de reserva e mais uma que vem dentro da da maquininha né aí tem um carregador aqui ó que é tripé né que você pode deixar já plugado na maquininha funcionando tem o você colocar no balcão tem uns adesivos aqui para você colar no vidro né que você pode colar no vidro né aí aqui tem a caixa da c6 e vem desse jeito aqui ele veio assim na remessa expressa né e a maquininha é essa assim só não vou mostrar mais porque tem a minha que ele fica mostrando meu tá vendo mas ela é assim ó entendeu aqui atrás tudo identificado eu ver aqui e pronto aí fica assim a tela ok meu querido tudo certinho aqui viu então quem quiser a máquina eu tenho parceria com o c6bank essa máquina é comparada pelo link tá você tem que acessar o link do whatsapp que eu deixo do elton e você vai entrar em contato com ele as porcentagem da máquina ela tá bem baixinha tá porque é renegociada as porcentagem a máquina não é alugada ela é 12 parcelas de 34,90 e você não paga nem no boleto nem no cartão de crédito a máquina é paga com valores que você passa no próprio cartão tá aí você vai passando esses valores ea máquina paga dessa forma é quem quiser a máquina tem que entrar em contato com o elton tá que é o representante comercial do c6bank aí ele pega seus dados e faz o pedido da sua máquina a diade chegou rápido porque ele mora em são paulo e o c6 em são paulo a minha está a caminho estou esperando a minha meu irmão está esperando a dele e daqui a bem breve nossas máquinas estará aqui também então é isso aí quem quiser a máquina é show de bola as porcentagem já falei no débito é um vírgula zero por cento zero nove para pagar com um dia no crédito é dois vírgula dezenove dois vírgula dezenove ponto nove para pagar em dois dias e lembrando que por parcela acrescentada aí é mais zero noventa e nove menos de um por cento por parcela acrescentada tá então essa porcentagem é renegociada com o c6bank nessa nessa forma da venda da máquina que não vende no site nem no aplicativo do c6bank é só com o elton do c6bank até porque o c6bank não vem da máquina tá eles alugam a máquina é uma condição especial então quem quiser entre em contato quem quiser pode pegar também pode me dar o número do telefone para entrar em contato comigo eu passo você direto para o elton pelo ato exato para você realizar a compra da sua máquina e pegar essas porcentagens eu tenho parceria com o pagbank quem quiser alguma máquina do pagbank é só acessar os links que deixo no canal executar sua compra ser feliz moderninha de mata câmera na frente câmera atrás moderninha x também eu também tenho parceria com a infinita e black quem quiser a infinita e black pede que eu boto o link na hora para você eu tenho parceria com o mercado pago quem quiser máquina do mercado pago é só acessar o link que eu deixo no canal executar sua compra ser feliz mercado pago point smart com câmera na frente câmera atrás flash led e tamo junto aí e obrigado a todos que seguem o canal e tchau tchau